. . . . . . . A câmera que tá filmando é aquela ali, né? Fala pra cá, né? Tá. Aí, perfeito. Tá valendo? Tá valendo. Tá valendo? Tá valendo? Tá valendo? Tá valendo. Tá ok, Brasil? Gente, primeiro, boa tarde, a todos. Desculpa o arado aí, esses 15 minutinhos, tá bom? O Júlio vai começar a falar algumas coisas aí, alguns grandes comentários que ele quer conhecer, tá? Sobre o espaço que a gente tem. E depois a gente vai abrir a pergunta pra todo mundo. Tá bom? Bom, agradecer a primeira presença de todos aí. Agradecer a você que tá nos assistindo na Priscila Sempre Vasco TV. Obrigado pela presença de todos os repórteres aqui presentes. Bom, é lamentável a gente estar aqui hoje pra falar de eleição do Vasco, especialmente no momento em que o clube vive um momento delicado, um momento de dificuldade na tabela dos campeonatos brasileiros e um momento de dificuldade financeira, dificuldade geral. Eu, como gestor que sou, isso me incomoda a gente não olhar o todo, olhar apenas um lado só. E o que eu vejo é todo mundo preocupado muito com a eleição e pouco preocupado com o conjunto do que nós vemos hoje no Vasco. Só que eu não vou me pecar por omissão. Eu tenho a obrigação de falar, tem sido assim sempre, e eu sempre me coloquei diante dos momentos mais críticos do Vasco nesses últimos anos. Eu sempre me coloquei e hoje não vai ser diferente. Não pode ser diferente. Vou rapidamente fazer um breve retrospecto do nosso momento, da nossa história, pra que vocês entendam, e falar um pouco desse último episódio lamentável no Vasco. Bom, desde 2014 e 2017, vocês sabem muito bem, você que está nos assistindo, eu participo de eleições no Vasco, respeitando as regras colocadas pela Assembleia Geral, foi assim em 2014, foi assim em 2017, respeitando as regras colocadas pela Justiça, quando isso acontece, e principalmente respeitando o resultado das eleições. Foi assim em 2014, foi assim em 2017. Eu acatei os resultados das eleições que passaram, então não tenho nenhum problema com resultados de eleição. Isso pra mim não é um problema. Meu problema é o Vasco. E nós que estamos aqui, entramos nesse projeto pelo Vasco. Todos que estão aqui têm suas carreiras profissionais, são gestores ou empresários de grandes empresas, e entraram aqui por amor ao clube. E é por isso que você sabe muito bem, é por isso que nós estamos aqui hoje, lutando contra um sistema que corroeu, destruiu o Vasco nos últimos 20 anos. É por isso que nós estamos aqui hoje. Rapidamente falando da eleição do último sábado, eu queria primeiro lamentar o fato de você sócio ter ficado horas numa fila e não ter tido o seu voto computado. Eu recebi a notícia daquela eleição no dia 6, às 9h30 da noite, 9h30 da noite, e cumpri a decisão judicial, que é o que eu sempre faço, estava lá, mesmo por pouquíssimo tempo, para mobilizar a minha base, para mobilizar todos, estávamos lá fazendo uma belíssima eleição. Diferente de outros candidatos, que estavam na madrugada ou na própria noite da eleição, prontos com carros de som parados na porta de São Januário. Diferente da própria estrutura do Vasco, que, surpreendentemente, já estava toda pronta naquela eleição à noite. Participando da eleição, vocês me viram na fila, o tempo todo passando, vi, ouvi e falei com os sócios, o tempo todo na fila, a dificuldade que estava ali para votar, o calor que estava ali para votar, eu também, assim como todos vocês, também senti o cansaço, o calor daquele processo, e, ao final, ou no decorrer da tarde, no início da noite, fui surpreendido com a decisão judicial. Uma nova decisão judicial, que, como eu fiz com a primeira, também cumpri com a segunda. Então, isso tem que ficar muito claro. Nós cumprimos e seguimos a primeira ordem judicial, e cumprimos e seguimos a segunda ordem judicial. Você sabe muito bem, que você acompanha sempre baixo desde 2014, que o nosso movimento de voto, ele sempre ocorre ao final do dia, início da noite. Esse é o nosso pico de voto. Sempre foi. Por isso que, naquela eleição, nós reservamos a ida do Edmundo, por exemplo, para a noite, para interagir com os sócios à noite, ali no sete horas, sete horas, sete e meia, que é a hora que o nosso voto, tradicionalmente, acontece, tradicionalmente, traciona. Mesmo assim, com toda a diversidade, nós tivemos uma participação expressiva do nosso público, lá em São Januário, para votar. Infelizmente, a noite não terminou como queríamos. Terminou com um show de violência, um show de agressão, um show patético de um candidato, que ridicularizou o Vasco, aliás, ridicularizou o Vasco durante toda a campanha, falando coisas que, no mundo de futebol, todos riem, estão completamente fora da realidade, e, mais uma vez, protagonizou um papel ridículo, agredindo a todos, a mim, o presidente do clube, a todos, lá em São Januário. O que nós fizemos na Simpre Vasco foi, desde o começo, cumprir, como fizemos em 2014, como fizemos em 2017. Primeiro, cumprir uma decisão do Judicial. Segundo, cumprir uma decisão da Assembleia Geral. Quando a Assembleia Geral recebeu a notificação, eu fiquei aguardando qual seria a decisão da presidência da Assembleia Geral, e, quando o presidente da Assembleia Geral comunicou, naquele momento, que a eleição estaria encerrada, eu retirei as minhas cédulas e retirei a minha equipe. E fiquei, eu, aguardando o desfecho da noite. Mas, naquele momento ali, nós cumprimos a decisão judicial. E, repito, como nós fizemos na noite anterior. Então, eu vim aqui hoje para conversar com você e com a imprensa, explicar o que aconteceu e, mais uma vez, convocar você para participar do processo eleitoral que foi convocado hoje. O dia 2000, agora, da eleição, de sábado, dia 14. eu queria abrir para perguntas dos repórteres, Romulo, por favor, para a gente poder seguir adiante. Lucas, Pedro, é só falar, pode falar. Júlio, tudo bem? Tudo bem, Lucas? Na semana passada, eu entrevistei o diretor da Eleição Online e ele me disse muito claramente que é a eleição híbrida para acontecer. Eu vou repetir para... Está ligado? Está ligado? Não, não, não. Eu vou repetir para todo mundo ouvir até quem está transmitindo. Na semana passada, eu entrevistei o diretor da Eleição Online, que é um dos sócios da Eleição Online, e ele me disse que para acontecer uma eleição híbrida, precisaria de, pelo menos, 60 dias. Agora, o Moça convocou uma eleição híbrida para o próximo sábado, com incluídos na série do Calamboço também online. Como que o sócio pode ter a segurança de que esse processo vai ter a visura, já que na semana passada ele me disse que precisaria de 60 dias e agora, em menos de uma semana, vai ser realizado o seu dia? Lucas, é uma boa pergunta. Primeiro o seguinte, eu sempre fui favorável, sempre manifestei a imprensa, favorável ao modelo híbrido de eleição. Sempre me mostrei favorável a esse modelo, me coloquei, inclusive, nas reuniões favoráveis sempre ao modelo de eleição híbrido. Eu não posso responder para eleição online, que eu não posso responder pela Assembleia Geral. Eu sou só um candidato, assim como foi em 2014 e 2017. Continuo apenas um candidato. Eu não tenho como responder nem pela eleição e nem pela Assembleia Geral, pela condução. O que eu fiz? O que eu fiz foi me preparar da melhor forma possível para participar do pleito. Fosse ele online, fosse ele ir, fosse ele presencial. agora é lamentável que o clube e os seus poderes não consigam se entender durante o processo eleitoral para que nós candidatos e nós sócios possamos ter a segurança de votar. E nós podemos ter nosso planejamento para votar. Então, é triste ver que os poderes do clube se conflitaram, aliás, foi assim, durante todo esse mandato, infelizmente, em razão do processo eleitoral de 2018, em que os poderes do clube se conflitaram, ora, no Conselho Deliberativo e, ao final, o processo eleitoral na Assembleia Geral, como é o ponto de atrito. E não se chegou a nenhum acordo. E o presidente do clube foi incapaz de liderar uma consertação, um acordo entre os poderes do clube e os candidatos para se chegar a um acordo. Então, me cabe, como candidato, simplesmente seguir aquilo que foi determinado pela Assembleia Geral e foi exatamente o que eu fiz. Agora, a decisão da Assembleia Geral pelo que nós temos acompanhado, ela tem sido consistentemente amparada com a decisão judiciais. Foi acontecer naquele dia, um dia 7. Quando eu estava lá na eleição, eu fui surpreendido pela decisão judicial e o Gustavo leu a decisão judicial e me encerrou. Então, o que me cabe fazer? Respeitar e parar. Então, como candidato, eu tenho que fazer isso, respeitar e cumprir aquilo que determina a Assembleia Geral ou a Justiça. O curioso é ver que alguns candidatos cumprem a decisão judicial quando ele favorece e faz um show. Ridiculariza o clube quando ele não lhe favorece. Isso que me chama a atenção. Quando a gente vê que a decisão judicial quando é boa para mim, eu cumpro. Quando não é boa para mim, eu rasgo, eu bato na mesa, eu faço xingamentos, etc. Não é esse o Vasco que nós ganhamos. Não é esse o Vasco que nós, você sabe, sócio, que nós lutamos para mudar nesses últimos sete anos. Pelo contrário, esse é o Vasco que nós repudiamos nos últimos sete anos, pelo qual nós entramos no jogo para lutar contra. Nós queremos um Vasco que respeite o sócio, nós queremos um Vasco que respeite a justiça, nós queremos um Vasco que cumpra o estatuto do clube, coisa que não tem acontecido nos últimos anos. E foi essa a razão que desde 14 nós estamos em candidatura, para mudar isso. o Neve, na entrevista de ontem, ele disse que entraria com um recurso para derrubar a eliminada do STJ. Qual é o entendimento jurídico da SEMP e Vasco em relação a isso? Talvez o Renatinho possa responder melhor. Vocês estão seguros que não vai ser derrubado, que vai continuar dessa forma? Qual é o entendimento de vocês? Como eu não sou advogado, eu não posso comentar. Aliás, eu não comento por prática eu não comento a decisão judicial, porque eu cumpro. A decisão judicial eu cumpro, eu posso até não concordar. Como eu não concordei com a decisão tomada dia 7, é bom lembrar que a decisão foi tomada no dia 7, no dia 6, sexta-feira, às 9 horas da noite, para se fazer uma eleição no sábado às 8 horas da manhã, menos de 12 horas depois. Isso é bom lembrar. E mesmo assim, a SEMP e Vasco tem que ir lá cumprindo. A decisão judicial. Quer comentar, gente? É, na verdade, na verdade, convém lembrar que a situação não é da SEMP e Vasco. Então, eu, por exemplo, não tive nem a seta a feitação inicial. Eu tomei conhecimento apenas da decisão, então fica difícil fazer um desvio de valor quanto a eventual reversão. Naturalmente, foi uma tutela conferida pelo presidente do STJ, da ministra Iberto Martins. É uma decisão bastante fundamentada, na minha opinião. E o mais importante é que é bom se alimentar. Até vi que teve um vídeo do professor Pablo Arruda que roubou nos grupos de WhatsApp ontem que ele falou uma coisa muito interessante que eu concordo. Na verdade, houve um descumprimento da lesão judicial no sábado. O correto ali seria que ela estivesse terminada, duras lacradas e se respeitar a lesão. O que não aconteceu. Então, na minha opinião, independente de haver uma reversão da lesão do ministro Iberto Martins, o fato é que a eleição está completamente desmatulada, porque as urnas não foram lacradas, a votação continuou. Depois do encerramento, houve sócios que votaram, houve contagem de votos sem fiscalização, na verdade, porque três chapas se retiraram e a contagem se deu até por candidato, que é uma coisa até meio usual. Então, enfim, de toda sorte, apesar de eu achar a lesão muito contundente, ainda que eventualmente haja uma reversão, eu não acredito, a eleição, na minha opinião, está avapolada por conta desse descumprimento seguido da lesão judicial. Muito obrigado. João Silva, do portal Esporte do Esmundo. A todo momento, Júlio, todos os candidatos colocam o Lúcia como o grande vilão dessa confusão que está sendo a eleição vasca. E também, a todo momento, se diz que ele é um aliado da sempre vasca, um aliado seu, por conta de ter filhos e netos na chave. O que você fala sobre isso, de fato? Um espaço que está de defesa. Como é que você encara esses ataques dos seus adversários políticos, dizendo que, o Lúcia, no caso, é um objeto, no caso, a serviço da Seminária? Primeiro que o Lúcia não foi ele. O Lúcia foi eleito pela chapa do Campello. Então, a gente tem que lembrar isso. O Lúcia foi eleito pelo Campello. Então, me estranha o fato do Campello ter sido eleito com o Lúcia e depois perder interlocução com ele. Assim como foi eleito com o Roberto Monteiro, também perder interlocução com ele. Então, será que o problema é o Múcia? Ou o Roberto, ou o Pê? Quem é o problema? Então, é muito fácil culpar. O Múcia fez um trabalho, um bom trabalho na Assembleia Geral Extraordinária, que foi validada pela Justiça, e nós esperávamos um bom trabalho, como podia ser diferente, também na Assembleia Geral Extraordinária. O que nós não contávamos era com o boicote do Vasco da Diretura Administrativa ao trabalho na Assembleia Geral. Esse foi o grande problema. Pelo que eu entendi das conversas internas, houve inúmeras tentativas do Múcia, através de comunicados ao presidente da Diretura Administrativa, de fazer a eleição o pouco mais breve possível e o Múcia não teve resposta. Ter sido essa, inclusive, pela posição dele, a razão pela vólia pela justiça. Preocupado ali com a responsabilidade que, no fim das contas, é dele, de celebrar a eleição. Afinal de contas, só o presidente da Assembleia Geral é quem pode convocar a eleição, ele é o responsável. Então, ele tem o dever de fazer, cabe a ele fazer, e no caso do dever de fazer, caso ele não faça, ele pode ser responsabilizado por não ter feito. E aí, ele teve que tomar decisões judiciais para cumprir o dever dela dele, mesmo por conta do boicote e de toda dificuldade que foi colocada pela diretora administrativa. Então, o que eu vejo é que houve, como eu falei no início, desde o início do processo desse mandato, houve um desentendimento das lideranças do clube, e aí eu chamo, claramente, os poderes aí, que não se entenderam no decorrer do mandato. E o que gerou, no final das contas, a gente sabe que a eleição do Vasco é o ponto mais conturbado de um mandato. Então, sabedor de que a eleição é o ponto mais conturbado de um mandato, deve-se tomar todas as precauções possíveis para que a eleição aconteça da forma mais tranquila possível. Como seria isso? Convocar as chapas para conversar, entender o que os seus candidatos passam, quais são os seus anseios, trazer a Assembleia Geral para uma conversa, para entender o que a Assembleia Geral está planejando para aquela eleição. Essa deveria ter sido a condução do processo por parte da diretoria administrativa, e não foi. Foi exatamente o contrário. Então, não poderíamos esperar o processo muito tranquilo, porque já não é tranquilo tradicionalmente. Quem, vamos aqui, acompanhar a eleição de 2014, 2017, o que foi, o que aconteceu. Existe um sistema dentro do Vasco, instalado, que expurga a tentativa de mudança. Tem sido assim, recorrente. E ele também estava atuando, continua atuando agora para evitar a mudança. E é claro que ao privilegiar o modelo antiquado, o modelo sem controle, ele acaba se protegendo. Então, uma eleição por papeleta e sem controle nenhum dos sócios favorece a fraude que a gente já conhece amplamente na eleição do Vasco. A tentativa do Mousse, pelo que eu entendi, e até por solicitação de várias chapas, não funciona sempre o Vasco, várias chapas se manifestaram à Assembleia Geral pedindo medidas para evitar a fraude. Então, uma medida que ele encontrou foi essa. e nós falamos que queremos a eleição de forma líbida para permitir que o sócio, tanto que não seja o sócio de Nova Rio, e aí, galera, vamos falar muito claramente aqui. Você me acompanha há sete anos, eu não sou novidade. Então, é muito fácil o candidato vir aí e falar um monte de mentira e todo mundo ficar ah, o que está acontecendo. Você me conhece há sete anos. Há sete anos a gente fala de dar voto para o sócio do Foro do Rio, querer que o sócio do Foro do Rio participe. Há sete anos eu coloco o projeto para que você que está fora do Rio possa participar da eleição. Você me conhece já, você sabe o que é sempre o Vasco coloca. Não é de uma novidade. Nós lutamos por isso desde 2014. E agora não é diferente. Não é diferente. Então, o que nós fizemos foi isso. Pedir com o presidente Moussa que fizesse uma eleição híbrida para permitir que aqueles que não pudessem votar por Raul, os quais fossem, somente pelo fato de querer ir a São Januário ou ao Calabouço, seja onde for, para ver o dia da eleição, que pudesse votar volatualmente, presencialmente. E aqueles sócios que preferem o conforto na sua casa, a segurança da sua casa por conta da pandemia, por conta das confusões que acontecem na eleição, voto de casa com a base de dados de cadastro que confiável que possa se checar se o José é o José, se o João é o João e se o Pedro é o Pedro. Foi isso que as chapas, não foi só sempre lógico, foi isso que todas as chapas pediram ao presidente Moussa. E ele buscou atender o desejo das chapas quando ele só lida. Por isso, eu vou lembrar que o único candidato que se opôs à reeleição que pudesse ter um controle móvel de voto foi o Levin, que queria só a eleição presencial no papel. Por que será aquele que só queria a eleição presencial no papel como o Rigo fazia? Por que será? O sistema está com quem faz isso ou está com a gente? É fácil perceber, gente. Pelo amor de Deus. É muito fácil perceber. É só vocês olharem na foto que está contando o voto com ele. Olha a foto que está contando o voto, olha aquela cena bizarra. No escuro, com um flash de celular, as pessoas estavam ali contando os votos. É fácil de entender a quem o sistema serve. É muito fácil de entender. Veja as fotos. Você que está me vendo aí, veja as fotos. Entenda o modo superante. Vocês que conhecem, você que conhece a eleição do Vasco e que esteve lá em São Januário, era só mudar a camisa. Mas a coisa era a mesma. Então o sistema estava operando lá. Nós fomos contra isso. Não só nós, mas outras chapas também. Pedindo segurança maior no processo eleitoral. E a tentativa de fazer o processo eleitoral seguro gerou uma série de embates internos. Foi isso que aconteceu na minha visão. Mas eu não posso falar para essa imagem geral porque eu não sou o presidente. O dia no pleito de sábado, diversas vezes você foi visto ali conversando com o Jorge Salgado, e muito se especulou se existiu uma maneira de, não de união, mas de abrir para que o outro pudesse receber um voto do outro. Quer dizer, de fato, isso existiu, existiu mesmo uma conversa para um abrir e o outro abrir baseado na pesquisa de boca de mundo. Quer dizer, de fato, isso existiu e isso pode existir até mesmo para a eleição do próximo sábado. Nós acostumamos, infelizmente, a ver a eleição do Vasco em que candidatos se agridem o tempo inteiro. Isso é lamentável. Se você observa a eleição dos outros clubes, os candidatos se falam, conversam, acompanham os votos, tomam café, tomam um voto e a eleição transcorre a uma paz. Então, o que eu sempre tentei fazer numa eleição do Vasco foi, primeiro, e você que sabe disso, primeiro, discutir projetos. Nós sempre debatemos projetos. Eu nunca agredi, ninguém me viu aqui em eleição, nenhum agredido qualquer que fosse o candidato. A disciplina do Vasco foi pioneira na discussão de projetos, na primeira eleição do Vasco, e nós nos orgulhamos muito disso, de ter levado o nível do debate na eleição do Vasco para o nível do projeto e não com o nível das agressões, que, infelizmente, nessa duas semanas acabou acontecendo. Voltamos à eleição do passado, e muito bem, voltamos à eleição do passado. E naquele dia, lá na eleição de anuário, nós estávamos conversando exatamente sobre o estranhamento daquela convocação, você tem que entender isso. Todos nós ficamos estarecidos com a decisão judicial na última hora para fazer uma eleição de manhã sempre no sábado. O Jorge, não sei lá onde, viajando, não lembro o que estava, estava fora do Rio de Janeiro, de Serra, sei lá, eu estava vindo em caminho de outra cidade, da Costa Verde, eu estava indo viajar. Então, quer dizer, todos nós ficamos surpresos com a decisão. E estávamos ali obviamente comentando sobre essa decisão. E mais, comentando sobre como seria o desfecho daquela eleição. Porque estávamos ali imaginando que provavelmente teremos um desfecho judicializado pela forma como foi tomada aquela decisão. Por quê? Não só não pelas chapas, mas principalmente pelos sócios que não puderam botar. Então, tem que lembrar o seguinte, tem gente que parejou vir botar no Rio, assim que foi aqui na primeira convocação. E, de repente, se toma a decisão para ele votar no Rio seguinte, o cara não pode votar. Então, esse sócio, ele vai judicializar a eleição, provavelmente, porque ele perdeu o direito dele de voto. E só vai votar daqui a três anos. Então, o nosso debate é nesse sentido. Ou houve, claro, debate na base, ah, não tem que abrir, vamos abrir, não pode deixar o leve entrar, não pode deixar o leve entrar. A agonia das pessoas era em torno de quem é candidato, como é que era o movimento. Porque, obviamente, tinha um candidato que sabia da decisão. ou parecia saber da decisão, pelo menos. Então, a gente, ali foi pego de surpresa. Claramente, uns foram pegos de surpresa e outros não. A estrutura mostrou isso. Então, a gente estava batendo um papo sobre a subdinâmica da eleição naquele momento. Não era exatamente o papo de abrir ou não abrir. Até porque, enfim, estava tudo muito confuso, muito parelho. A gente estava acompanhando das nossas bocas-de-urnas. E, por exemplo, dar um exemplo aqui. A gente, quando foi a hipótese, seis horas, mais ou menos, a nossa boca-de-urnas começou a subir muito rápido. O que confirma o nosso histórico de boca-de-urnas. Que a partir das seis, seis e meia, nós começamos a alertar os votos. e eu sabia que isso ia acontecer. Então, qualquer movimento tomado numa hora errada, você acaba prejudicando todo o trabalho de ambos. Então, e ele também, obviamente, tem o direito de fazer essa análise. E a análise estava nesse sentido. Então, debatíamos muito mais o contexto da eleição do que provavelmente a menor. Não era isso, não. Tudo bem, Bruno Marinho? Não, tudo bem? Tudo certo. Eu sei que posteriormente tiveram uma obra de conversa entre vocês, e essa questão de um abrir para o outro voltou a ser pauta. queria saber agora, passada a eleição de sábado, todo mundo mais, um pouquinho, com âmbitos mais calmos, existe alguma possibilidade de você ou o falgado abrir um para o outro para a eleição do dia de dia? Bruno, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos, primeiro que nós, tradicionalmente, nós não somos meninos de eleição, né? Nós estamos na nossa terceira eleição. Você aprende muito. E nós contratamos, nós temos um instituto que trabalha com a gente, que hoje, seguramente, é o instituto que mais conhece a eleição do Vasco. porque são três eleições fazendo pesquisa. E nós temos uma metodologia de fazer pelo menos três cortes durante o período eleitoral. E todas as pesquisas nós vimos muito bem, folgadamente, na pesquisa. e o desenho sempre foi de forma consolidada, achava sempre o julgante em primeiro lugar, o salvado em segundo, e o terceiro. Isso em todas as pesquisas. Então, nós vimos muito tranquilos com relação ao processo eleitoral. A gente sabia que estava muito seguro, porque é um trabalho consolidado, um trabalho de seis anos, um trabalho com o Vasco, tendo a entender o que é, de fato, a mudança e a ruptura. Então, eu acho que conversar faz parte do processo político. Nós temos a obrigação de conversar como pessoas educadas que somos. O Jorge é uma pessoa muito gentil, uma pessoa de altíssimo nível. Eu também me considero uma pessoa de alto nível. Então, nós temos que conversar várias vezes para fazer leituras. Para fazer leituras políticas, para fazer leituras do processo, para entender de que forma que nós estávamos reagindo a essa confusão entre a Assembleia Geral, entre o presidente Múrsa e o presidente Campeu. De que forma que a gente sabia que aquilo ia acabar, de certa forma, gerando consequências para a gente. Essa confusão entre o Múrsa e o Campeu ia nos fazer consequências. Então, como é que nós podíamos atuar ali para melhorar essa relação? Então, sempre foi um intuito, nossa conversa com o Jorge, sempre foi muito mais um intuito de tentar organizar o processo eleitoral e colocar o processo eleitoral nos trilhos para que pudesse ter uma eleição tranquila e a gente pudesse efetivamente passar a falar da gestão do clube do que, provavelmente, de abrir aqui e abrir ali. Então, quando a gente vai se encontrar, a primeira coisa que fala é isso. Vai abrir! Alguém vai abrir com alguém. É a primeira coisa que se fala. Mas, não, não foi essa a intenção. A intenção foi realmente nossa preocupação grande era realmente colocar nos trilhos, tentar colocar nos trilhos, acabou não conseguindo. Tentar colocar nessas relações entre o Campeu e o Múrsa para ver se a gente conseguia de alguma forma ter o processo eleitoral um pouco mais tranquilo. Mas, infelizmente, acabou não conseguindo. Acabou não conseguindo. o Campeu do Campeu para o Campeu para o Campeu para o Campeu para pegar o deputado. Então, desculpa insistir eu com essa pergunta, mas... O que é o nome de Bruno Braga do Portal UOL? Insistindo um pouco nessa pergunta, é tão grande ele já projetou para frente. Existe a possibilidade de um candidato ou você do Salvador ou do Salvador apoiar você na eleição de sábado agora? Nesse momento, não. Tá. E a outra pergunta, tanto o Leven ontem na entrevista coletiva dele, quanto o Pantilo na entrevista coletiva 2, insinuaram a possível interferência da chapa sempre baixa no judiciário, inclusive o Leven classificou a decisão como uma política do SPJ. Por que você comentasse essa declaração? Essa declaração é muito fácil de comentar porque fosse sempre baixa esse poder todo no tribunal não teria sido surpreendida pela decisão de sexta-feira. Então, assim, é muito fácil de responder isso. E aí eu te monto mais uma babata, mais uma mentira do Leven, que ele tem que fazer uma tampéia dele base na mentira. E essa é mais uma mentira. Se fosse verdade isso, nós não teríamos sido surpreendidos pela decisão de sexta-feira. E fomos absolutamente surpreendidos. Se nós mandássemos no tribunal, como eu gosto de dizer, teríamos toda a decisão do tribunal à mão e saberíamos que seria uma decisão contrária à nossa programação de campanha. E não fomos, não soubemos essa decisão, não fomos surpreendidos. Então, mais uma babata do candidato. Boa tarde, aqui é o Niel, do Fonte Torina. Hoje de manhã, na coletiva do Alexandre Campelo, ele afirmou que não participará da próxima eleição. Eu queria saber, na visão da Sérgio Vasco, de que forma isso pode ser impactado? O impacto é nenhum. Eu não vejo nenhum impacto, de forma nenhuma. Acho que o que eu desejo, enfim, é boa sorte ao Campelo, na vida dele, profissional, e o mandato terminou de forma como começou, mesmo apólica. Em relação aos 316 votos que ele recebeu sábado, para quem você acha que ele irá? Eles votarão no Parabéns? Esses 316 votos, eu creio que eles irão para o melhor candidato, porque eu tenho certeza que esses sócios que votaram no Campelo, eles têm agora o objetivo de buscar um candidato que possa transformar o clube. Então, na minha visão, esses 316 votos certamente é o melhor candidato e eu passo para mim que eu considero o melhor candidato, não acho que ele irão para mim. Júlio, aqui, por favor, está bem? Está bem? Não, não. Agora, agora, você pode assim. Júlio, boa tarde, o público lá da Rádio Globo da CBN. Queria te perguntar, até complementando o que o companheiro agora indagou em relação à desistência do Campelo de concorrer à eleição que está marcada para o próximo sábado, exclusivamente online, e vai ser realizado lá no Calabouço. Ontem, o Levin também confirmou que se houvesse a decisão para que um novo pleito acontecesse, ele também não participaria. Eu queria saber o que é que muda para você em relação a isso, é a minha primeira pergunta, e a partir daí, com o Campeu se colocando apenas como o representante da diretoria administrativa atual, qual será o procedimento da SEMP e Vasco em relação ao pleito do próximo sábado? Em relação ao Campeu, não muda nada. Eu sempre respeitei o Campeu, vocês vão lembrar que, eu gosto de lembrar disso porque isso retrata a minha consciência. Vocês lembram quando eu perdi a eleição lá no Conselho Deliberativo? a primeira coisa que eu vou fazer é complementar o Campeu pela vitória. Eu entendi que ali era o presidente do Vasco que estava ali diante de mim e não mais o Guarixão do Campeu. Então não muda nada, eu vou continuar respeitando o Guarixão do Campeu como eu sempre respeitei. A tua outra pergunta, qual foi? Você teve respeito dos dois? Sim, tá, a licença do Lerner, eu lamento. Eu lamento a licença do Lerner, porque ele já perdeu para a gente. Então é um lamento que ele saia para que ele possa, eu gostaria que ele participasse para que ele pudesse concorrer comigo de fato, de falar e ver a semana de voto. Porque aí a gente quer brigar no voto. Um voto que divare, de fato, não um voto que ele bota na urna que encontrou e bota o pessoal dele para apontar. O que dê que leve, vem concorrer comigo, vamos ganhar no voto, vamos brigar no voto online, vamos brigar na próxima eleição que é a eleição que a gente terminou. Eu não fui para a eleição que a gente terminou antes, vem para essa. Eu acho que deveria ser a postura do candidato que sabe ganhar e sabe perder. Eu ganhei, eu perdi, ganhei, eu perdi, eu perdi, eu estou aqui concorrendo. Eu acho que a postura de quem quer transformar o Vasco é ser essa. De estar no jogo, respeitando o jogo, participando do jogo de forma respeitosa, de forma atuada das regras do clube e de forma principalmente de respeitar o adversário. E eu vou sempre respeitar a regras do adversário. Só que a postura da TEM de Vasco agora em relação ao Tampelo como um presidente da direita de ministro não muda muita coisa. Eu acho que o Tampelo ele deveria, eu tenho a convicção disso, ele deveria se tornar como presidente do clube. E acho que agora ele vai ter essa oportunidade efetivamente de apoiar a Assembleia Geral. E qual o papel do presidente do clube no processo eleitoral? Vamos falar algo disso rapidinho. O papel do presidente do clube no processo eleitoral dentro do Estatuto do Vasco é o de dar suporte, de dar apoio ao presidente da Assembleia Geral. Esse é o papel do presidente do clube. Quer dizer, o presidente do clube não tem pra ir pra si nenhuma decisão. Não cabe ao presidente do clube tomar nenhuma decisão. Então, esse foi o grande problema e aí você precisa entender isso. O grande problema dessa eleição foi a tentativa do campeão de tomar pra si o poder que era do músico, da Assembleia Geral. Imagina o contrário, vamos fazer um exemplo aqui. Imagina que o presidente campeão decide contratar o técnico, sei lá, o Sapino. Aí o Mússia vai dizer não, não, você não vai contratar, você vai contratar o outro, o Zé Manuel, não mais o Sapino. Não, 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 não quer o Sapino, você vai contratar o Zé Manuel. Não pode. O papel do tipo da diretoria administrativa é o de contratar o jogador, o jogador do clube. Não precisa ser a eleição. Então, cabe ao presidente do clube tomar decisões administrativas. Cabe, e cabe aos demais poderes respeitar essas decisões administrativas, fiscalizar, olhar, mas acima de tudo respeitar o direito do presidente da diretoria administrativa de tomar decisões. E cabe ao presidente da diretoria administrativa, no caso da eleição, apoiar a Assembleia Geral e dar todos os recursos necessários para a Assembleia Geral fazer o seu processo. Esse é o papel do presidente da diretoria administrativa numa eleição. Então, eu creio que nesse momento agora, eu estava vendo uma vocação do Mússia hoje, acho que umas 11, horas para preparar para ler, 11 e meia, e fica na convocação que ele pede algumas coisas, pede, não me lembro, mas pede, por exemplo, calabouso, pede link, pede segurança, qual é o papel do presidente da diretoria administrativa? Passar a mão do telefone, ligar para o presidente da diretoria administrativa? Estará lá, a série do que ela passou à disposição, vou colocar tantas seguranças, vai ter o link, vou ligar para a polícia militar, vou ligar para o governo, fica tranquilo que vai estar tudo lá à sua disposição. Esse é o papel do presidente do clube, no que diz respeito a uma eleição. Então, o que é sempre baixo que espera no torneio é essa postura. Vou colocar à disposição do presidente Mússia, tudo aquilo que ele precisa para fazer eleição de forma tranquila. Boa tarde, sou o Eduardo Nery, do site Baixo Notícias. Então, quando será eliminado o STJ, você chegou a lamentar a interrupção da votação, alegando que os sócios, afesar do pouco tempo, compagenceiram para votar e também citou que estavam na crescente e caminhando para a minha vitória. No entanto, pouco tempo depois fechou a votação e na segunda-feira disse que era impossível os sócios irem votar pelo pouco tempo que tiveram disponível da decisão para a votação. O que levou nessa mudança de postura de um dia para o outro? Não houve mudança de postura nenhuma. Nós nos surpreendemos, na verdade, e aí o Vasco, isso é uma felicidade, fala-se uma felicidade, com a capacidade de mobilização do nosso público, do nosso sócio. É por isso que eu peço para você que continue mobilizado para a gente ganhar a eleição sábado agora, porque nós vamos ganhar essa eleição. A capacidade de mobilização foi incrível. Eu vou dizer para você, a hora que eu comuniquei que eu estava aqui para a eleição, se eu me engano, era às sete e pouco da manhã, seis e pouco da manhã. Eu acordei, me lembrei para que eu precisava me comunicar que eu estava na eleição, porque até então ninguém sabia se eu ia participar da eleição. Então, naquele momento, eu não andei, eu sou o Tênis do Itajurado, se você está no Twitter, você vai ver a hora, não me deram a gente qual foi lá, mas foi bem cedo, talvez, acabar de tomar um banho, para ser bem sincera, eu não tinha nem me vestido aí, isso que eu entrevistou o carinho do São Januário, para o pessoal poder saber que eu estava ali. E o nosso público que estava tão mobilizado para a eleição que nos surpreendeu desse processo. da impossibilidade era principalmente dos sócios de fora do Rio, e aí os dão dava. Eu participei durante esse processo seis anos de campanha, eu estive em vários estados do Brasil, como parte do nosso projeto. A gente fez esse exercício. Então, Paraíba, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, DREF, Rio Grande do Norte, enfim, tive Brasil afora conversando com Bacanhos, para entender um pouco os anseios. e um dos principais é que os dois principais anseios de Bacanhos de Fórmula e de Janeiro é ter o Vasco mais próximo e poder votar numa eleição. Esses são os dois principais anseios. E o principal deles, ou seja, um dos principais deles, naquele momento, estava possibilitado por uma questão de tempo, temporal, material, como se fossem dizer. Por quê? Se você prestar bem atenção, tive um momento de pandemia ainda. Os voos são limitados. Se você pedir um voo para Brasília, por exemplo, eu vou com muita frequência porque tem cinco, quatro, seis voos por dia, hoje tem dois, três. Entendeu? Então, você tem uma possibilidade de uma gestão muito grande. E eu estava recebendo telefonemas e mensagens no WhatsApp de voadores meus do interior do Estado do Rio de Janeiro. Não é nem de fora, não. Barra Mança, turma de Barra Mança, da região sul-fluminense, turma da Serra, que eu tive conversando recentemente que tem uma votação, eu tenho uma votação tradicionalmente expressiva nessas regiões, sul-fluminense e serra do Rio de Janeiro. E me dizendo, eu não vou conseguir chegar. Pô, não vai dar tempo. Vamos ver se eu consigo organizar a turma aqui para pegar um lavando ou botar no micro-ombos e ir para lá para botar, mas não sei se eu cheiro. então aquilo me angustiou porque eu vi que, primeiro, vinha realmente muito forte, aqueles eleitores do Rio de Janeiro do Estado estavam chegando, pelo horário, chegando no final do dia e aqueles que viriam já mobilizados para votar, que são a grande maioria, que estavam planejados no outro dia, acabaram não vindo votar. Então essa foi a impossibilidade por vir isso que me deixou muito angustiado, muito chateado. E eu, na hora ali, da minha, da minha entrevista, eu estava de fato muito indignado mesmo com aquela decisão. Eu estava indignado com a decisão porque já estava, já não tinha sei o que, mas oito horas, dois por aí mais ou menos, estava muito cansado. Quem me acompanhou ouviu que eu estava na fila o tempo inteiro e vocês me viram na fila o tempo inteiro pedindo voto. Então estava muito cansado, estava sensibilizado com os sócios que ficaram lá de fora duas, três horas em uma fila. Fila essa que foi dificultada por pessoas de um determinado candidato, claramente, ali você via a dinâmica da fila do lado de fora, criando dificuldade na fila o tempo inteiro. E, depois disso tudo, cansado, a gente se doura para ter o nosso sprint final e contar os votos. Acontece uma decisão judicial que paralisa a decisão. Então, eu preciso chatear muito. Claro que eu não chatear muito. E no dia seguinte, eu disse que a impossibilidade de votar era total. Até porque eu comecei a ler as mensagens mesmo. Durante o dia, eu não consegui ler. E aí que eu consegui ver o tamanho da quantidade de eleitores da Bahia, por exemplo. Vi uma galera da Bahia, tinha 20 outras pessoas vindo da Bahia num grupo de agentes que não veio, por exemplo, que mandou mensagem que eu não consegui chegar. Estou muito triste, chateado, mas eu não consegui votar. Então, aquilo me chateou muito. E a minha externei no dia seguinte, essa minha visão, é em função do que eu recebi aqui dos meus eleitores e a chateação deles no poder de votar. Mas logo depois, pessoal, pela decisão judicial que saiu ali, vocês vão ter uma oportunidade de votar. Vamos aguardar como é que vai ser a definição do processo eleitoral que se definiu hoje. Então, você vê que realmente a coisa estava complicada. a gente não sabia nem o que dizer. A gente perguntava o que eu faço, o que eu vou fazer. Não sabia responder porque ele não tinha informação. É bom lembrar, só... De complemento a isso que o Gilberto falou, é que após a eleição judicial, a eleição praticamente só continuou para uma chapa. Entre o Vasco, não teve praticamente mais voto, até porque teve uma confusão danada fora de São Januário. Eu estava dentro de nada, mas tem relatos que houve arrastão, que houve tiros. E também, em cumprimento da ordem judicial, as células foram retiradas. Então, havia uma expectativa que de fato a gente tivesse uma votação expressiva nessa reta final e que ela foi completamente interrompida por conta da visão judicial. Então, é bom também explicar. Eu acabei não apresentando aqui... Desculpe, eu não vou cá, eu acabei não apresentando aqui as duas figuras que estão no meu lado. Então, aqui é o Jaime Ribeiro e o primeiro vice e o Luiz Dias e o segundo vice é o Renato Grito, que já é advogado. Vocês muitos já conhecem aí, galera. Falou para a galera que ele já conhece a gente, mas já conhece o Renatinho já de um longo carnaval. Oi, Júlio, tudo bem? Eu sou o Eduardo do Banco de Baixão. Bom, eu queria, inicialmente, só para a gente esclarecer dentro o que eu não entendi bem. Durante boa parte da entrevista que posicionou que vai concorrer na eleição de sala, ou seja, manter a candidatura, mas eu não lembro em qual pergunta que foi do Bruno Brás sobre a união com o Salgado e disse no momento não. Afinal, vai ter concorrido sim, na eleição de sábado. E o que é esse no momento não em relação a sábado? No momento não, porque eu só posso falar por mim. Não posso falar por outro. Então, cada um que responda por si. eu vou concorrer até sábado. E se a possibilidade dele não posso falar para o Salgado. Não posso falar para o Salgado. Por favor, tem outra outra pergunta. tinha conhecimento de uma procuração na STJ ou o Salgado ficou sabendo da decisão do STJ? Só fiquei sabendo desse não. E eu depois fui entender por que ninguém sabia, porque tinha uma questão técnica de sigilo. Até porque quando nós, pelo que eu entendi, quando o momento aconteceu, eu já estava até em São Genoano. Então, ali já foi uma questão da própria Assembleia Geral, do corpo jurídico da Assembleia Geral. E aí, quando eu fiquei sabendo da decisão, foi super de fato. Você estava lá na hora, eu estava perdendo o político. Mas, aliás, você tinha conhecimento de que ele entrar no coração? Não, não tinha questão de ter preocupação. Eu imaginei que, pela decisão, depois da decisão, na madrugada, eu imaginei que a decisão não foi querer viver. É uma questão meramente da minha opinião, pela forma como foi tomada. É uma questão aí pessoal. mas não sabia do processo da iniciativa, não. Há pouco também comentou sobre a situação do candidato velho, quando ele falou de xingamento, eu pensei que você levantou a parte, você vai ficar ali com o Correio fazendo uma possibilidade de ação contra ele? Não, não, não. Acho que a gente tem que encerrar a situação eleitoral. O Vasco aí no momento está mais briga. A gente tem que ter isso muito claro. e eu sou o que mais sofrou com essas briga, já desde 2014. Então a gente, não, não quero ir para brigar e vamos em frente. Acho que vamos encerrar o processo. Quem ganhar, que tenha boa sorte, que possa recuperar o clube e vamos torcer pelo clube. De fato, estamos aqui encerrando o processo e vamos em frente. Não, 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 é só porque eu vi o microfone. Deu problema. Ah, volta, 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 volta. tá, tá, tá. bom, boa tarde, Júlio, Gabriel Leão, por favor, no primeiro momento. É, enfim, você falou sobre a falta de pulso da diretoria administrativa. Eu queria saber se, na sua opinião, você acha que o campeão deixou de tomar algumas decisões importantes na questão da AGE, da AGE? não é na minha opinião, é na opinião do que aconteceu no processo. Na minha opinião, eu não vou da minha opinião, vamos ler o que aconteceu. E eu tive acesso porque a gente teve ali, estamos dentro do processo eleitoral, é natural. Houve tentativas do Mússia de fazer a eleição acontecer com uma identidade maior, não houve a ação por parte da diretora administrativa, não me pergunte por que, eu não sei, aí tem que perguntar ao campeão por que ele não agiu. E aí, o Mússia, e aí a gente tem a ideia dinâmica, o Mússia, para poder fazer acontecer a Assembleia Geral, teve que entrar na justiça, para ele poder tomar o poder de fazer algumas coisas que, pelo estatuto também, o presidente deveria fazer, e ele não fez. Então, pelo próprio desencadear do processo, dessa confusão inteira, você vê que havia ali, primeiro, o problema do campeão, o Mússia, claramente, então, um conflito constante, e segundo, que houve uma falta de ação por parte do campeão, senão o Mússia não teria entrado na justiça, é como eu leio, é uma leitura bem lógica, se o campeão tivesse agido, não teria porquê o Mússia entrar na justiça, se o campeão tivesse agido da forma como ele teria que ter agido, e o Mússia tivesse entrado na justiça, o Mússia perderia, porque o campeão estaria fazendo a coisa certa, pela lógica, me mostra que, de fato, houve uma tentativa do campeão de não cooperar com o presidente da Segunda Gerada, foi aquilo que tem dito. o campeão declarou que quer conversar com o próximo presidente sobre a agenda do Benítez, a compra, a compra, perdão, como que estava ocorrendo em todo o processo, e tendo em vista essa tua relação com ele, que para a gente parece ser meio conflituosa, você acha que aconteceria essa transição de forma mais pacífica, mesmo se não trouxer o próximo presidente? Não, não tenho dúvida, são dois momentos diferentes, o momento da eleição é um momento mais acalorado, normal, e tanto que, nesse período do mandato todo, eu conversei com o campeão sem nenhum problema, é bom lembrar que eu votei o voto do campeão contra o grupo do campeão, ele tentou tirar ele da presidência, então eu fui a favor dele no momento, então assim, a gente tem que ter o bom senso de entender que, acima dessa brigalhada toda, existe o clube de regatas Vasco da Nando, o Vasco não é meu, o Vasco é do campeão, o Vasco é do Jorge Salgado, o Vasco é nosso, é o nosso clube do coração, então a gente precisa atuar de forma a preservar o Vasco, a estar ao lado do Vasco, então o momento da campanha, claro, a campanha tem um momento um pouquinho mais quente aqui, um pouquinho mais quente ali, faz parte do processo mesmo, do próprio calor do momento, mas passado esse momento, assim como foi antes desse momento, as interrupções voltam a acontecer e a gente toca sem nenhum problema, não vejo nenhuma dificuldade não, pelo contrário, acho que vai ser muito positivo a transição, sem sobressalto. eu acho que desse processo inteiro, e até por acompanhar de perto, por todos os lados, o maior prejudicado além do Vasco foi o próprio sócio, e eu não digo assim, falando da sempre Vasco, falando da mais Vasco, falando de todos, o processo foi um processo vergonhoso não só para Vascaíno, mas também para o Brasil, para a imagem do Vasco, a meia curva por parte da sempre Vasco, por todo esse processo, vocês pensam assim, que vocês erraram em algum momento, e também até abrindo esse espaço de meia curva, para convidar outras chapas também, para se desculpar, como sócio, o Vasco e o Vasco e o Vasco e o Vasco eu acho que quando um processo desse é tão confuso, há culpa por todos os lados, sem dúvida nenhuma, é um processo que ocorreu de forma confusa, desde o início, desde o início literalmente, desde o início do mandato, para dizer a verdade, então é claro que todos os atores políticos têm culpa, e quando é difícil, é dessa confusão toda, você, o Vasco e o Vasco, o Vasco, o Vasco, está ali no sofá, vendo o Júlio Grande falar, entender qual é a razão, a gente entende essa dificuldade, de qual é a razão, por isso que eu sempre tento mostrar o histórico, porque é a coerência do que nós temos feito até hoje, que mostra de que forma nós atornamos, isso é muito importante, ou seja, nós sempre buscamos trazer o que? Sempre buscamos trazer o processo integral do Vasco, lisura, transparência, organização, nós sempre brigamos por isso, brigamos mesmo, literalmente, apesar de não conseguir, eu participei, e briguei na bola, na política, então, nossa bandeira, vale lembrar, foi o voto direto, então, nós entendemos, naquela derrota de 2017, 2018, que a melhor maneira de transformar o clube era, na política, aprovar a eleição direta, e conseguimos aprovar a eleição direta, o Vasco deixa um legado importante para a história do Vasco, que é a aprovação da eleição direta, e a briga por ela, então, nessa confusão toda, o que eu vejo? Todo mundo está errado, porque se houvesse consenso de todas as partes, teríamos chegado a algum entendimento, agora, é importante colocar o seguinte, a liderança do processo, que tem a obrigação de chamar para si, esse entendimento, e se eu fosse presidente do clube, eu daria para mim essa obrigação, daria para mim esse gesto de grandeza, de honra, de desprendimento, de colocar na mesa a vaidade, deixar ela de lado e chamar as partes para o entendimento, porque tem que partir da institucionalidade, tem que partir de quem tem a caneta na mão, de quem, de fato, fala pelo clube, fala pelo Vasco, porque, no fundo das contas, é o Vasco que vai trazer esse entendimento, e nós não vimos isso, entendeu? E aí, quando começam os candidatos a fazer o movimento, há os interesses naturais do processo eleitoral, e foi o que aconteceu, e, infelizmente, como é que eu vejo esse processo? Tem que ter um entendimento entre os poderes do clube, para começar, assembleia geral, conselho fiscal, presidente administrativo, conselho deliberativo, esses poderes precisam estar em harmonia, e esses poderes não estavam em harmonia. Então, todo o processo que está dali, a reforma do estatuto, basta partir de hoje o conselho deliberativo, o que foram nesse período. Foram horrorosas, foram muito ruins, não poderíamos esperar nada diferente. Não é uma questão pontual, entendeu? É uma questão muito mais que tem a ver com a participação do sistema da eleição de 2018, que gerou toda uma distorção do que seria um conselho deliberativo saudável. O que é um conselho deliberativo saudável? maioria 120, minoria 30, dois blocos atuando. Isso é normal. O que aconteceu lá foi completamente diferente. Então, claro que há erros de todas as partes, sem dúvida nenhuma. E nós temos o nosso, sem dúvida nenhuma. E aí, a gente amadurece nesse processo. Só queria complementar aqui, porque tem relação à história, que é importante. É sempre bom lembrar que o histórico da eleição do Márcio, esse ano foi um pouco diferente, porque ele começa lá na AGR. Eu não tenho a parte que não teve AGR. Acho que era até o primeiro AGR da história, para falar a verdade. Se teve alguma, foi muito tempo. Então, convém lembrar que esses conflitos que o Júlio muito bem disse, começam lá na gênera do processo. Não dá para desassociar com as assembleias. Então, houve primeiro uma reticência do presidente Campeão em entregar as listas do histórico. Uma coisa que é meio inédita no clube. Até hoje, inclusive, uma conversão sem dispensa aberta para isso, que não deu em nada. Está bem curioso, porque já eram outras que andaram um pouco mais. Mas, enfim, o fato é que as listas só foram entregas mediante uma medida liminar, que foi obtida inclusive por ser deliberativo. Então, as três primeiras reuniões da lista deliberativa, ainda lá nas retas diretas, elas foram praticamente adiadas porque não se tinha lista. Então, o processo já começou com o curso está ali. E aí, a briga não foi com o Múcio, tá? A briga foi outra coisa de outra pena. Exatamente. Então, para você entender que o conflito não é com o Múcio. O Múcio estava até ali. Então, o que vai ser nada é com o Roberto Monteiro. Dali, já houve diversas tentativas de que a Gê não fosse realizar. E aí, o presidente Múcio, na minha opinião, foi muito firme para realizar o sonho do sócio das eleições diretas. E essa intransigência, ela permaneceu no processo da sociedade geral ordinária. E aqui, os fatos são públicos, né? Se vocês entrarem na internet, no Google, vocês mesmos escreveram diversas matérias que eu estou me baseando em que vocês aqui escreveram. no dia 3 de outubro, o Múcio, o presidente Múcio, já sinalizou o presidente Campelo a intenção de fazer uma eleição que envolvesse o volto online. Apresentou para ele três orçamentos, como empresa. O presidente Campelo deu uma declaração para o goleosport.com reconhecendo que tinha recebido esse ofício, reconhecendo que tinha recebido os orçamentos e reconhecendo que tinha recebido o presidente Múcio. Esse ofício nunca foi respondido. E não é uma outra coisa, na minha opinião, até contraditória a essa assunção que ele deu nessa entrevista. O presidente Campelo vai à Secretaria Municipal de Saúde. Na minha opinião, ele não tinha competência para fazer esse pleito. Se agarra a uma ofícia do sistema de alta saúde que, em tese, autorizava alguém com presencial muito condicionada a diversas coisas que isso foi à época cometido, convoca uma... Ele convoca uma assembleia presencial. É bom lembrar também que depois essa convocação obviamente incompetente foi cassada através de uma liminar. E isso que, na verdade, gerou a necessidade do presidente Múcio tomar uma vida extrema, que foi a ação judicial que ele moveu para que ele pudesse como o Júlio falou, tomar de novo as regras do processo eleitoral. E aí, depois, essa ação desencadeou a decisão liminar. A gente já sabe. Mas é importante que, assim, a gente bote na cabeça essa linha do tempo. Começou uma inteligência. Lá na GE, com a não entrega de lista, o processo da GE foi todo contaminado por conta dessas dificuldades de que as medidas administrativas fossem implementadas. Isso permaneceu na GE, sem falar de exclusão de anichados, de inclusão de sócios não recadastrados, além disso também. E, a todo momento, o presidente Múcio pedia que o presidente de Conferro tomasse as progências administrativas que eram devidas, cabidas, e elas nunca foram tomadas. Então, na verdade, o que realmente espera agora, que a gente fica sempre embaixo de espera, que o Gil espera, como ele bem que falou, é que a gente tenha um dia de paz no sábado, que a eleição transcorra com paz, com estrutura e o pessoal se for mais a candidata. Vamos lá, vamos esperar. Tem mais uma pergunta aí, o Ricardo? Bruno Brás, que você falou novamente. O Renato também pode dar opinião dele, enquanto estão mais ali, em algum momento que tiveram entrevista, foi citada possíveis descumprimentos das regras do processo eleitoral do Vasco, naquela partida retomada da votação após a eliminar e aí, com a abertura da dourna, da contagem de votos sem fiscais deixados. Queria saber se você, e o processo do Vasco, pensam de alguma forma, fazer algum momento jurídico especificamente sobre essas atitudes tomadas sem o consentimento da participação de vocês e até se for conversado com as chapas dos saudades do campeão que também não participaram dessa... Deixa eu responder, Bruno, isso aí. Não, não vou fazer nada em relação a esse processo, não tem nenhuma ação que vai ser tomada em relação a isso, porque o processo é inválido, ele não tem valor nenhum. Aquilo foi simplesmente encerrado. Quem vai ter que ter algum problema é quem descumpriu a ordem judicial, que não foi a CP Vasco, a CP Vasco cumpriu a ordem judicial. A CP Vasco é daquilo que o presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou. Quem descumpriu é que vai ter que ir a ficar com as consequências. Então não é o que a CP Vasco fazia. A CP Vasco cumpriu a partir da lei daquele momento tudo que foi feito foi inválido, inclusive essa suposta contagem de votos que não tem valor nenhum, claro que não tem valor nenhum. Não tem sentido nenhum. Seja pelo ponto de jurídico, isso é promista fática. Pessoas de mesma chapa contando de votos. Só tinha pessoas de mesma chapa contando de votos. É óbvio que não tem valoridade. Ótimo. Então eu queria dar uma, só para agradecer aos nossos amigos de repórter que estão aqui até hoje para a coletiva de imprensa. Obrigado pela presença de vocês. Valeu. Falar aí com o nosso sócio, nosso apoiador, você que está assistindo agora. Obrigado pelo apoio, obrigado pelo carinho, obrigado pela força de dar em toda essa campanha. Como você sabe bem, a CP Vasco sempre busca trazer para o nosso projeto, trazer para o Vasco o nosso projeto, o projeto de mudança, um projeto de gestão moderno, gestão transparente, um projeto de fazer o Vasco voltar a ser um time campeão, um vencedor em campo. Esse sim foi o nosso projeto. É o que nós colocamos à disposição de vocês desde 2014. É o que a CP Vasco coloca para o sócio. Vocês já não conhecem, sabem o que estamos fazendo, sabem a forma como nós comunicamos e como nós propusemos no Vasco. Então, eu queria contar com o seu voto, dia 14. Vamos ganhar essa eleição e vamos começar a transformação tão esperada que eu e você queiram ver no nosso grupo. Conto com você, sábado, lá no voto. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.